Olá, olá, senhora, como é que está? Estou boa, estou boa. A senhora hoje está aqui na festa do Marco Fernandes, como é que gostou da comida? Ah, eu gostei muito da comida, estava tudo muito bom. A comida foi um espetáculo. Foi um espetáculo, tudo. De um primeiro prato ao último. Me gostei imenso. A senhora é natural de quê? Da terceira? Já, eu sou natural da terceira, da francesia da Vila Nova, da terceira, da terceira, da terceira filhada, e da terceira filhada. A senhora tem alguns cumprimentos para dar alguém lá na terceira? Oh, já, tenho a minha família toda. Tenho meus irmãos, e a minha irmã, e tunhadas e sobrinhos, ok? E se elas me virem, eu mando um beijo e abraço, com muitas saudades. E eu gosto muito de estar para nadar, gosto muito das minhas sete, gosto muito das minhas clubes, com uma mulher que quer rir de falar e faz dança, e eu tenho muito comigo. Ok, muito obrigada à senhora e que tenha um bom dia. Ok, igualmente para si e para a família toda. Obrigado. Bom noite, como é o seu nome? Ok, Avelina, encontro-me aqui na Casa Alentejo, vim ao Conflicto do Mar dos Tornados, à sua linda festa que ele fez. Ok, ele teve um grande jantar, tudo muito bom, ele teve um grande jantar, o fado, mas outras coisas mais, com as filhas de moto, com os seus companheiros, foi a coisa mais, ainda que eu fiz na terra para nadar, nunca viva o seu normal, viva o Marcos Fernandes, de tudo que ele faz é tudo bom, ele é um grande mestre de dança, ele sabe fazer de tudo. Marcos Fernandes, então dizes boa sorte a ti e à tua família, que desde agiu-te sempre sempre, disse que tu fazes na vida, que tu sabes fazer. E agora, e agora quero-me dar muitos abraços, muitos saudades, para a Vila Nova, para a Ilha Terceira, para a Vila Nova, rua do Dr. Valadol, para a minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos, para a Vila Nova e Terceira. Ok, Marcos Fernandes, muito obrigado por me convidar, que gostei muito da tua festa, que eu foste um espetáculo. Foi muito bonito e também gostei. Viva o Marcos Fernandes. Viva o Marcos Fernandes, às suas danças, é tudo que ele faz, ele faz coisas que é espetacular. Olá, olá, como é que está o seu hoje? Está bom? Está bom, bom dia, está bom hoje. Como é que estou a gostar aqui da festa de Marcos Fernandes? Ah, está gostei mesmo, sim. Como é que estou da comida? Também gostei muito da comida, está muito boa. O senhor, de onde é que é, natural da Terceira? Sou da Vila Terceira, da Farzia das Fontunhas. Das Fontunhas? Está bom. Ok, tem alguma coisa para dizer, algum desejo para dizer a alguém lá na Terceira? Não, não, está a gente hoje, mas lá, um das Fontunhas, não há igual. Então, um abraço, um abraço para eles. Um abraço para eles. Ok, muito obrigado e boa noite. Ok. Obrigado. A toda a equipa que está aqui atrás e aqui é o senhor de som, que foi realmente fantástico. Nós temos aqui, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, duas peças de arte que foram protegidas pela Tânia Gaspar. Ela é um dos elementos que vai tocar música aqui para nós. E, no fim, vão arrematar estas duas festas para quem estiver interessado. Os fundos já ganhados pela arrematação destas duas festas vão diretamente para a artista. também queria agradecer aqui a nossa Leslie, que é um grande amigo da nossa comunidade, sem dúvida absolutamente nenhuma, não só pela sua participação na cultura dos séries em Toronto e no Canadá, mas também pela participação fantástica na grande missão de fundos para os estudantes plantos e para apoio ao SickKids Hospital e ao Toronto General Western. Para mim, é realmente um grande prazer ser amiga dela, ser conhecida dela e ter uma grande salva de ramos de ela. Então, o chapéu que ela está a preparar é o Fight for a Translate. O chapéu será no dia 21 do ano e março será o Oasis Convention Center, que é um centro espetacular. O preço por pessoa são 65 dólares por bilhete e vamos ter lá o grupo Assacs. E este evento é patrocinado pelo TNT Sound and Lightning e nós também queremos agradecer a eles por todo o apoio que eles têm demonstrado à Leslie. Obrigada a eles. quem quiser reciclar momentos, esta aqui é a maior parte da sala, já recebeu bilhetes com a Leslie, mas quem não recebeu, por favor, aproveite a oportunidade que ela está aqui e marque a vossa presença porque realmente faz toda a diferença e quem tem filhos doentes sabe dar um valor a isso e eu estou lá com um jogo que nunca tínhamos, mas se tivermos pessoas como ela e o trabalho que ela está a fazer é realmente fundamental. Portanto, novamente, obrigada. Então, eu sei que já está atrasado, está tudo com muita fome, nós vamos dar início ao almoço, vamos ter depois uma sessão de alimentação, pequenas garrafas só em momentos pequenos, nós também vamos ter uma rifa, um ronso, temos três prémios, não há primeiro, em segunda e sete prémios, os três prémios são de exatamente o mesmo valor, portanto, nós temos um dos prémios é uma caixa de vinhos, outros prémios são de 50 dólares a usufruir de produtos do nosso talho, que é um dos membros do nosso fruto, com muita orgulho, e também nós temos uma caixa de joias vendedores, que também tem mais ou menos o mesmo valor, portanto, se quiserem comprar rivas para a ajuda do nosso projeto, nós agradecemos de um dos membros e meio sul. Então, o nosso projeto este ano vai ser uma ida aos Estados Unidos, o ano passado, nós fomos a Portugal, à Ilha Terceira, e realmente foi um sucesso muito grande, e toda a gente ficou assim muito entusiasmada para fazer outra coisa em grande. E então, este ano nós vamos vir a Boston, existem muitos elementos novos, que eu queria dar boas vindas ao grupo, e a maior parte dos elementos já estão conosco já há alguns anos, e tem sido realmente fantástico. Então, este ano nós vamos vir a Boston, vamos ir no primeiro fim de semana do Carnaval, aqui no Canadá, no Carnaval, nós, como todos nós sabemos, estamos em dois fins de semana, o segundo fim de semana nós vamos atuar, quer em Cambridge, quer em Hamilton, para que o nosso pessoal também nos veja atuar e continue a fazer parte da festa. Então, porquê que nós decidimos ir aos Estados Unidos? Decidimos ir aos Estados Unidos porque quem ama o Carnaval, como eu e como o nosso grupo todo, nós gostamos de atuar em muitos palcos. E então, realmente, gostamos de nos, gostamos de nos convite, eu estou lá, a vice, são 16 palcos, e nós vamos ir lá fazer o primeiro fim de semana, e o segundo fim de semana fazemos aqui na nossa publicidade. Portanto, vamos dar início ao espetáculo, espero que todos gostem, espero que todos se divertam e bom almoço e obrigado pela vossa presença novamente. A levantar uma garrafinhas e quantas estão-se a preparar para o Skii Pestichão. Ok, tenho aqui uma garrafa Getson's Pinas de Whisky Pinto Dona. Vint Dois, Vint Dois, Vint Dois, Vint Dois, Vint Dois, Vint Dois, Trinta 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 Dois, 35! 35 35 35 36 35 35 36 35 40 40 40 40 dolares 40 dolares Estou ouvindo-me assim O que é que a gente pode fazer e ajudar a arrematar estes quadros que a gente tem para arrematar, para os de alguma causa, agora não sei o caso que é, mas de qualquer maneira, eles fomos com os quais para arrematar, para o poder, e foi mais caro e vindo com mais coisas a respeito disto. Isto é a única garrafa e vai com 25 dólares. 25. 25 dólares, 30 dólares, 35 dólares, 35. 46 dólares, 46 dólares, 50 dólares, 60 dólares, 70 dólares, 100 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 90 dólares, 95 dólares, 95 dólares, 95 dólares, 100 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 R$100.000. 100 Bicicnolas, 100 Bicicnolas, 2, 100 Bicicnolas, 100 Bicicnolas, 3. Pronto, mais uma vez. A gente tem o mesmo prazer de agradecer a vocês, é a batalha, o nosso público obrigado e ela vai por 30 dólares. 30 dólares, 30 dólares, 30 dólares, 30 dólares, 35 dólares, 40 dólares, 40 dólares, 45 dólares, 45 dólares, 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, 50 dólares, 55 dólares, 55 dólares, 55 dólares, 55 dólares, 60 dólares, 60 dólares, 65 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 dólares, Sessenta e cinco dólares, dois setenta. Sessenta dólares Sessenta dólares Sessenta dólares uma, setenta e cinco dólares Sessenta e cinco dólares uma Está então? Está então? O que é isso? 85 dólares, 2 85 dólares e 85 dólares, 3 mais uma vez muito obrigado a vocês por o vosso carinho por a vossa amizade por terem de ajudar a gente e a gente estamos tão contentes a nossa comunidade portuguesa unir-se e unir-se a ajudar-nos aos outros e assim é que é rir assim é que é rir porque a gente sem vocês é bastante nada e mais uma vez muito obrigado pelo apoio do arito de vocês a mais gente obrigado a todos e agora eu acho que as coisas a preparar para o show e vamos ao show e quem nas entrava pedimos o meu graças e se passaram a palmas porque eles merecem elas e eles cantar que o urbano o urbano bota o urbano delas talpano eu quero dar a minha vida o bom carinho e luta 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 em geral vamos apanhar-nos vamos dar força a eles e vamos ver os seus obrigado oi oi luta oi Obrigado. 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 E as águas do meu castelo, povo, que louvas num rio Que tenhas com o teu fachado Esta água do meu coração A mim vem, cai-te a fenda Que cumpre o teu chão de serrado Mas a tua vida não A mim vem, cai-te a fenda Que cumpre o teu chão de serrado Mas a tua vida não Fui, tê-tê-tê-tê Mas a tua vida não Fui, tê-tê-tê Mas a tua vida não Fui, tê-tê-tê Mas a tua vida não Fui, tê-tê-tê Mas a tua vida não Fui, tê-tê-tê-tê Mas a tua vida não Fui, tê-tê-tê 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 Semana Fui, tê-tê Mas a tua vida não Fui, tê-tê-tê Mas a tua vida não Meu Deus Filho E tudo bom Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso, mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso. Mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso, mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso, mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso, mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso, mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso, mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, deixo-me a altura de incenso, mas a tua vida não é. Amor, eu te preenso, desculpe-me. Amor, eu te preenso, desculpe-me. Amor, eu te preenso, desculpe-me. Amor, eu te preenso, disculpe-me a ver as repassões. Primeiro, não é. Amor, eu te preenso, desculpe-me a ver as repassões. Eu te preenso, desculpe-me a ver, não. Eu te preenso, desculpe-me a ver, como teve uma história ali. Ah, tô sentindo mais de novo. Meu amor longe já vai buscar o meu anjo Para o seu campo, o meu recho Foi junto ao pôs de sol para lhe dar Meu amor longe já vai buscar o meu anjo Para o seu campo, o meu recho Foi junto ao pão de sol para lhe olhar Meu amor longe já vai buscar o meu anjo A CIDADE NO BRASIL 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 que é muito bom original, que é um abraço, que é dedicado à cidade, a Praia de Vitória, que é uma cidade banhada pelo mar, e as nossas ilhas são todas rodeadas pelo mar. E eu quero, com este abraço, poder abraçar todos vocês, e que se vitore cada palavra que saiba este poema. Um abraço. 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. E... 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 Deseira, senhora, vela, senhora, tempo sincero, A noite, irmã, cantar, curto e preto, Faz o seu local, o local. A CIDADE NO BRASIL 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 É a minha espécie 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 É um abraço português que se pesa, é um abraço português que se pesa, é um abraço português. O outro mar se bajou, os nossos olhos guardaram. É uma abraço português, com certeza, é uma abraço português. O outro é um abraço português, com certeza. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. É com certeza uma casa urbeta, é com certeza uma casa urbeta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vê-se uma raiz, a vida do meu joão. Mas se a senhora não espera de ter um lugar, Eu então não via a água, nem vejo as pessoas. Esta voz, é o teu reino, é tudo de todos nós. Tu achas que não me ouvir, que não é assim, não tudo o que dá. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. O reino, o reino, é tudo de todos nós. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. 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 duas peças de arte, a artista que produziu ambas as peças, quer a peça da Poeira da Vitória, quer a peça do Memorandismo, foram producidas por Tânia Gaspar, ela é um dos filmes do Fábio Alado, nós pedíamos o vosso apoio, para além da pessoa que vai ficar com ambas as peças, vai ficar com uma peça lindíssima, normalmente nós gastamos a do dinheiro em arte que vem tão longe, e nós realmente temos artistas muito bons, tão muito, e queria um pedido de uma salva de palmas à doutora Bianchi, realmente, e quem vai então fazer a aparição é o nosso convidado lindo, eu vou passar a palavra aí, muito obrigada. Obrigado a todos, vamos dar o apoio para as nossas queridas amigas que vieram a crescer a contatagem de todos, e gostava de dar uma salva de palmas para elas outra vez, e a esperança quem sabe, quem sabe, quem sabe o trabalho que dá, vale a pena a gente aguentar isto para tudo que vale, ok? A gente vai começar com 150 dólares, 155, 120, 200, pronto, 200 dólares, 200 dólares, 200, 200 dólares, 300, 300 dólares, 300, 300 dólares, 300 dólares, 300, 300 dólares, 300 dólares, 300 dólares, mais 20, e até mais 20, mais 20 dólares, 20 dólares. Mais 20, vamos, vamos nossos imigrantes a morte maior que a gente se escapar de matar os quase vingíssimos que vão ao pé. 300 dólares, 300 dólares, 300 dólares, 300 dólares, 300 dólares, uma, 300 dólares. Mais 5, mais 5, mais 5 dólares, mais 5, 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 200 dólares, 2, 300 dólares, 300 dólares, 3. É lá para o... lá para o... para o lado. Obrigado. Obrigado a vocês. E temos mais um quadro para o dia do dia. Eu vou lhe dar uma boa boa boa. para pôr na sua sala 200 dólares 400 dólares 400 dólares 400 dólares 500 dólares 600 dólares 600 600 dólares 600 dólares 600 dólares 600 dólares 600 dólares 600 Seiscentas dólares. Obrigado, e o Pado vai com 150 dólares. 150, 150 dólares, 200 dólares, 200 dólares, 200 dólares, 200 dólares, 200 dólares, 300 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 dólares, 3 mais uma vez obrigada a léssima e marquês todo é geral obrigada e não é do grupo Obrigado. Obrigada. Mas agradecer-lhes de uma vossa conversa, porque o grupo veio por seu culto risco. Apenas falei com o Marco, o Marco não pensou nas preceses de uma sala na Casa dos Açores, que eu acho que até já fiz um gusto aqui, onde pensou se ia ter problemas, me encheram em sala ou não. E eu agradeço isso ao Marco, que veio fazer a sua vida para aqui, um rapaz novo. Deixou-lhe tudo, para ir para mim fazer a sua vida e ajudar as pessoas que são distribuídas por aqui. É difícil, vamos ver. Pai nessas expressagens. É complicado sair lá para vir e mostrar isto a vocês. Isto não foi uma festa que pagou a gente para vir atuar. Nós não nos responsabilizamos de vir aqui. E, portanto, tudo o que foi de vocês foi bem-vindo, porque é uma ajuda muito grande, para podermos estar aqui hoje e mostrar as nossas interesseiras, as nossas vozes e as nossas músicas. Obrigado a todos por ter tudo o meu coração. O próximo motivo a que eu vou vos cantar não é o vaso, não é uma versão. É uma moda regional da vida terceira, dos bravos, que nós ainda estamos vendo junto ao topo pessoal, à Fábio do Arte, como é óbvio. Eu quero dedicar, não ir mais ao plano meu, mas eu quero dedicar ao arco. Mar... Marcos, não. Olá. Estás-te a segar que pega-me nem atrás. Eu disse, não é para mim. Não, podes cair. Quero falar, mas tem que te causas. Não, não, não. Eu vou tentar falar logo da regional. É os bravos. Eu quero dedicar a ti, a toda a tua família. Sei que estás à frente da dança de espada. Trabalhas com as tuas letras, com a tua família. Juntas, jovens, jovens, para fazerem o carnaval. Para não perder a tradição. Que a toroça, que a tolura, que esta nova seja para ti. Ir um bocadinho lá, nem que seja só o pensamento. Obrigado. Aplausos. 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 Amém. 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 Vem desde o fim do mundo Na terra do meu vento Nasces na terra de Jesus Abençoado o Espírito Santo Vem do dia solar Essa noite vai respirar Vem quando Vai intentar Assim tu perdas Espera Da vida do amor O peito que soprou Saudades, amigos e paz Espera Oh, repou a tensão Sente o atento do teu coração Se puderes voltar a reação Oh, repou a tensão Quando faltas mais Oh, repou a tensão 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 Espera Sente o atento do teu coração Se puderes voltar a reação Oh, repou a tensão 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 da história da gente e há outras de cá nem o nome vem pra nós ouvir são emoções que não fica a saudade que trago e aqueles que te encontram vai por bem e aqueles que te encontram e aqueles que te encontram vai por bem e assim deixam-te e aquele que tu me deixaste não posso esquecer eu 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 Amém. 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 E. 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 É o fato que eu costumo ver me fez apaixonar por um efeito, por virtualizar uma voz em Amália. É um fato que eu gostar de uma espelhista para vocês, primeiro. Amém. Amém. Primavera, ainda mais esperá, todo uma seria. Amém. 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 Obrigado. 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 E vai acima, e vai abaixo, outra vez, sério, e vai para eles! Nossa! Vocês perguntaram que a gente estava com as duas engenheiras para a gente estar mais bonita. Mas tiram-nos os sapatos. A gente já era primas. Há uma ocasião de uma princesa aí na casa dos sapatos que eram. Agora, por exemplo, as duas são de nove, cinco minutos. Não é o quarto. Não é o quarto pequeno. Pode ficar assim. Tira-me, mas não tem nada aqui. Os dois obsessores. Pode ser. A próxima música é de uma pessoa que eu admiro muito. É de Zé C. Afonso. É uma pessoa... Alguém que viu-me na altura de Salazarista, neste castelo... Não é? Que a gente tem aí? Ah, tem! Pronto. Se é que Afonso descobriu as suas canções contra o governo salazarista. E também despertou a velha e grande e a rosa. Grande Valvula Moreira, que foi o que proporcionou o 25 de Abril. É um código para funcionar e para que o nosso país se tornasse independente. O português tem muita história. E é assim que tentamos também partilhar com vocês e lembrar. Porque somos um pouco de água. Pessoal é. Não tem nada aqui. É o cons Amazing players... Não tem nada aqui. Não vem mais em effectiveness. Favor aí. Não tem nada aqui. Só por favor. A chave, a chave, eu não digo O cielo não é o meu lugar A chave, eu não souber, eu não digo Amém. 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 Passa o meu futebol em tela E se escolhe o juro em cima A estrada em tudo Na hora que a espança O meu ombro nos seja escasa A chuva que não lhe passa Vai descer o meu amor O meu ombro nos seja escasa O meu ombro nos seja escasa O meu ombro nos segura A chuva que não lhe passa Amém. 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 Obrigada. Quantas, quantas vezes passei, por momentos que só sei, foi tudo o que eu não queria. Mas foi quando eu percebi, e em mim eu aprendi, que não podia. Mas Deus, deu-me essa voz, o que é que eu tenho, meus tuos pais. E então, esteve a minha cor, e abro o meu coração. Eu acho o meu coração, e vou até o céu. Eu acho o meu coração, e vou até o céu. E aí, eu acho o meu coração, e vou até o céu. E aí, eu acho o meu coração. 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 E não me deixe de ir, não me deixe de ir, que não me deixe de ir. Obrigada. 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 Obrigada, Genau. Obrigada. 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 plasticista. Quando o grupo de Fábio do Lado veio… Muita gente ia cansar a border. Foi diverso. Para fazer um espetáculo, aqui jeito… Tenho que sewould butter a border dos nossos músculos… Nosquanto… ailed nos cantarons. Que não é fácil dar um espetáculo… Para representar uma salta… Elas, e estavas ainda, agora umas pessoas no barco, elas caminharam e começaram a pagar e a apoiar-se. Graças a Deus eu sabia que eu tinha muitas boas pessoas arrumeladas e sabia que eu podia contar com elas. No dia 16 de fevereiro, a nossa lança vai tomar no Sport Club de Toronto, a qual é uma semana antes de viar a balsa. Mas, acho que vocês, talvez na primeira vez, vão-nos fazer a entrada grátis para toda a gente. Vamos estar em Calheiras à mola da terceira, a viada, sem mesas. Isso não é só uma coisa, porque está toda a gente com o dedo. Isso não é só uma coisa que está toda a gente com o dedo. Quanto mais pareça chegar lá, esteja salvado. Se fosse chegar a entrada, não vou pegar a ideia, que é salvo ainda mais pequeno. Mas, primeiro, espero que vocês todos apareçam. Porque se não fosse vocês longe a pagar, a gente não poderia dar um evento de graça para vocês no próximo mês de fevereiro. A vocês muito obrigado, e eu muito obrigado ao Fábio Alarmin, o Grupo de Irã Terceira, a vocês que estejam melhores pessoas do mundo, e que os tenham pequenos comparados com aquilo que um dia, vocês vão sair no futuro. A vocês muito obrigado. As mortes, o que eu perdoe a rua, provavelmente com isso. E o que eu perdoe a gente, isto é tudo mortes. O que é um espetáculo? 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 E o chão é o ventão E o que pode ser lhes do céu Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Uma nota tocada pelo Gonçalo de Louta Riões. Obrigado. 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 Muito boa tarde. Há uns anos atrás, tive aqui em Tronto, na Casa do Alentejo, há uma fotografia ali naquele tarde, que foi o meu irmão que veio cá, contigo há 10 anos, veio representar aquilo que o meu palpólogo do Alentejo, o de Montares Chico, que eu sou de Montares Chico, vi aqui depois mais tarde, também com 12 anos, com o meu irmão, antes de ir tocar aqui na casa de uma senhora, a senhora Fátima Lopes. Salve? Fátima Lopes? Da tua filha. Estava muito ela também se cá, não sei se está se nos dá. Eu mandei mensagem, mas não sei se está cá. Pronto. E é isso. Foi um gosto de estar cá. Adorei estar cá. Foi muito bem recebido. Mais de uma vez, foi muito bem recebido. Cada ano que passa, ou cada ano que passa, ou a conclusão que chega, é que são os sempre bem recebidos, aqui, aquele palpólogo que só vocês têm para dar. E então vou tocar aqui uma música para vocês. Acaba por ser como se fosse uma oferta. Uma oferta minha aqui improvisada. Acabava por ser uma oferta de coração, não sei o que é que vou tocar aqui. mas vou me puxar aqui com alguém dessa parana. Tudo para vocês. Vamos ver a cacete. Vamos ver a cacete. Vamos ver. Vamos ver a cacete. Vamos ver a cacete. Vamos ver a cacete. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Amém. 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 Desculpa. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. É assim. Quem é que gosta de uma coisinha é assim? Não é muito. A coisinha é pequenezinha. É também. Às ações. Você não tem que ter alguma coisinha. Não tem que falar. Não tem que ter uma coisinha. 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 Se não perder nada. Ei. Não tem nada que ter uma coisinha. É assim. O PNG, um bala de todos os homens contigo na casa. O PNG, um bala de todos os homens. 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 O que é isso? É uma liga. Não sei se dá um reparo. Não sei se dá um reparo. Não sei se dá um reparo. Mas você está assim? A vi... Vcitei... Um hospital. O que foi no sonho que era... O que está no chão? A cura a doença, o grande mal, que me fez perguntar ao meu doente. Por que é que vem para aqui, meu bom amigo? Ele é tão frito aos olhos, não é rindo. Ele respondeu, senhor, eu já lhe digo. Por que é que vem para aqui? Ele respondeu, senhor, eu já lhe digo. Por que é que vem para aqui? Eu sou uma viúva, minha amada, que tinha uma grande filha e muito velha. Eu sou uma viúva, minha amada, que passou por tão sempre, minha amada, que passou por tão sempre, minha amada. Eu sou o meu pai de todos, eu sou uma viúva. A minha mulher é só o meu pai. Meu pai é o meu enteada e sorrido. Mas por que isto vivei, não sei. É que a minha barrage, teve um filho. Mas por que isto vivei, não sei. É que a minha barrage, teve um filho. Meu um filho,ーい, não sei. O meu pai, é o meu enteada. Seu filho é o meu irmão. Coisa ouenza. Meu pai, era o meu jeito. Mas eu fui fã. O meu irmão é o meu enteada e a minha esposa, Hora por tanto, hora por nada e o theatre! Seu cor em amarelas, meu, meu, do cantão de baralhada e do lejo. Não estou, não estou, já passou, meu amigo, por mim ser criado já de si mesmo. Hoje, não estou, por mim ser criado já de si mesmo. Não estou, mas eu quero não gostar. Antes de eu continuar, eu queria, não sei o que eu digo, mas eu vou chamar aqui o terceiro malta que está em falta, pelo menos para juntar aqui as mulheres, que sejam muito, é para nós, mas é para nós, e as presenciais da Gruta. E agora estamos aqui no lugar, e quando vamos voltar às raízes, sem começar a casa, só mais a comer. Alphaba, pode-se perguntar, vocês podem tocar, só queremos mais de um ano, que é um irmão, não vai ficar com isso. Salva de Palmas de Ferro. Eu sou um pano de mãos, e isto é o que eu tenho, mas o que eu tenho, é que a próxima música, tem isso que eu tenho, não é nada. 14 anos. Eu sou um estômago, eu sou um estômago, eu sou um monte, eu sou um estômago, eu sou um monte, eu sou um estômago, 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 Se me deixa de ver, as minhas pernas vão-te ver. Tenho uma rata de solta, ao pé dos balos de vida. Tenho uma rata de solta, ao pé dos balos de vida. Todos os dias lá vou, para ver-se a rata já pinta. Ali é sua comérdica! Tenho uma rata de solta, ao pé dos balos de vida. Tenho uma rata de solta, ao pé dos balos de vida. O meu corpo é fruto e o mundo que eu quero Esterei de ser as minhas pernas de novos Esterei de ser as minhas pernas de novos Esterei de ser o meu país Esterei de ser as minhas pernas altruídes Esterei de ser o meu país Com os poucos dos voos A CIDADE NO BRASIL 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 Não lhe dá uma cana, daquelas que não se esquecem, não lhe dá uma cana, não lhe dá uma cana? Aquelas que não se esquecem, e já fala que não adeam. All right then, yes! Straight from the rock, straight no mel. Straight from the sand, chefe das minhas pernas. And then the rock, straight from my groove, straight from the rock. Estarei deixando ver as minhas pernas outra vez O cão da minha vizinha pôs-me na minha canela O cão da minha vizinha pôs-me na minha canela Vou fazer o mesmo a bola para ficar ela por ela Estarei deixando ver as minhas pernas outra vez Estarei deixando ver as minhas pernas outra vez O cão da minha vizinha pôs-me na minha canela Estarei deixando ver as minhas pernas outra vez Santo Antônio Padre Mário É o Grande Alcabal Santo Antônio Pernico É o Grande Alcabal É o Grande Alcabal As minhas pernas outra vez Ambro a grande albergue Estarei deixando ver as minhas pernas outra vez Obrigada.